Essa noite estou sem sono Não consigo te esquecer Será que é um sonho? Não consigo entender Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não percebe Que estou sofrido amando você? Diz o que é que eu faço Tira-me das praça, olha a lindade E machuca demais E que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É o meu amor